Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado Pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Você vai pagar aí, filho Porra, você vai pagar o conserto do meu carro, X9 Eu não quero Olha esse desgraçado de novo aqui Bora, vem milzão aqui na minha mão, vem Não, dedinho, não, não vem com esse dedinho não Paga o conserto, mal É o milzão não, filho, é o milzão não Ah, você vai cair, mal Não tenho nem 500 dólares Pobra é uma coisa triste Você vai pagar, maluco Ah, se vai Só tô te avisando Não, maluco Você vai pagar, ô, X9 Paga aí meu prejuízo, maluco Não dá milzão Aqui, ó, nem quebrou Então toma aí, só pra não ficar impune Já tô irritado já nessa porra, moro Seu policial Oi, senhor Eu já tava indo lá correndo na DP Outra confusão comigo, irmão O rapaz possivelmente com o carro vermelho lá, ó Parece que o carro é roubado Bateu no meu táxi aqui de frente Na contramão Olha só o estado do meu carro Deixa eu pegar ele lá que eu tô vendo ele Beleza, vem rápido Ele tá naquele carro vermelho Vou na cabeça aí, mano Esse cara aí me bateu, policial Claro, eu disse Esse cara aí me bateu Bati sim, porque você bateu no meu carro E disse que nem ia pagar Esse cara me bateu O cara tava na contramão Eu vi subir na contramão, cara O cara vem me fechando, cara Ô, Zé, e essa pistola aqui, Zé? Tem porte? Ah, eu tô pra tirar o porte Ah, é por isso que você falou que ia me passar, né? Não falei nada Ah, o cara tem que ser bandido mesmo E matar todo mundo, velho Porque a gente chama a polícia ainda A polícia ainda vem revistar nós Eu sei que você é um trabalhador, tá ligado? Não vai fazer mal nenhum Não quero te prejudicar Não quero atrasar o seu lado A quem te arranja essa pistola aí Que nós vamos atrás dos caras de verdade, tá ligado? Você tem que me ajudar a te ajudar Assim, não quero atrasar o lado do senhor Se essa arma for biótica, a gente vai descobrir Então eu já tô adiantando Se o senhor falar de quem é essa arma aí Nem atrasa pro seu lado A arma é minha, seu policial É minha arma, é minha arma Pode olhar aí que o resto tem registro Tem tudo Eu comprei legal na casa de negócio de curso de tiro Mas então, aqui o senhor não tá licenciado, né? É como se, por exemplo É como se o senhor estivesse dirigindo sem habilitação, entendeu? No caso, a gente recolhe o veículo Mesmo que a arma do senhor seja legal, tudo certinho Registrado, né? A gente tá tendo que recolher a arma do senhor, entendeu? Beleza aí, cidadão? É, da próxima vez eu vou tomar minha providência Eu mesmo e saio fugido por aí Saio, fico fugido por aí Ah, só, não vai fazer nem... Porque eu tomo prejuízo ainda Eu chamo vocês pra poder resolver uma coisa legal Pessoal, ninguém quer calabular comigo Ninguém quer calabular comigo Todo mundo é contra eu Certo, ó, cidadão Vou isso aqui, ó Fingir que nada aconteceu Eu tô vendo se você é um cidadão de bem aí, entendeu? Trabalhador, você é povinho Ah, fingiu que nada aconteceu Eu só perdi 15 mil A gente vai lá tomar de vida consciência lá Já passaram aqui no rádio que o cara já assumiu o B, ó Entendeu? Agora é questão de tempo Só vou apertar ele lá Pra fazer ele pagar a consertura do carro do senhor aí, beleza? Não, pode deixar Deixa que eu mesmo chamo o mecânico Eu assumo o meu negócio lá Olha só, você já ouviu falar em Transtorno Explosivo Intermitente Que nome complicado, né? Bom, seria uma síndrome do pavio curto Uma raiva incontrolável que surge de uma hora para outra Pessoas normais que se transformam em verdadeiras feras Pode ser no trânsito, em casa ou no trabalho Elas explodem e as reações chegam a ser assustadoras Pronto, peguei, vô Você tá fudido, meu parceiro Brincou com a pessoa errada Toma, é isso aqui que a gente faz com o vagabundo Acabou de ser gravado, senhor Beleza Aqui, ó Acabou de ser gravado Você saiu impune Toma aí na cara aí É assim agora E é desse jeito É mesmo, e aí? Por que é mesmo? Polícia não faz nada Ainda sai ileso Vai ser assim É assim mesmo que vai ser Já viu, né? Tá executado Não, levanta não Não vai levantar não Toma aí Toma aí na cara Foi pra casa, cara Ai, ai Não, levanta não Tchau Tudo isso